Música Os judeus sefaraditas do Rio se reuniram nos dias 21 a 23 de abril na 9ª edição do Confarado, um dos maiores eventos culturais sefaradis do Brasil, realizado no CIB e promovido pelo Conselho Sefaradi do Rio. O tema deste ano, os judeus do novo mundo, despertou na plateia a curiosidade em saber como vivem as comunidades sefaraditas vizinhas ao Brasil. Tivemos aí os visitantes da Colômbia, da Venezuela, da Argentina, do México, enfim, vários, e do Uruguai. E todos eles fizeram explicações interessantes sobre o que está se passando em seus países. O Comunidade na TV vai exibir reportagens especiais sobre alguns assuntos tratados no Confarado deste ano. Vamos saber como vivem as comunidades judaicas da América Latina. Conversamos com um representante da Colômbia, que conta que a comunidade bogotá comemorou os 60 anos de sua sinagoga sefaradis com a entrega de um sefertorá. Já o representante do México diz que não há praticamente assimilação na comunidade judaica mexicana. O membro do Museu Sefaradis de Caracas, na Venezuela, descreve períodos de antissemitismo perpetrados pelo governo de Hugo Chávez. E a comunidade do Uruguai, que tenta reformar uma belíssima sinagoga localizada em um antigo bairro judaico na zona portuária e que atualmente encontra-se fechada. O embaixador de Israel no Brasil, Rafael Eldad, e da Espanha, Dom Manuel de la Câmara Hermoso, também prestigiaram o evento. O embaixador espanhol aproveitou a ocasião para apresentar o projeto de nacionalidade espanhola ao judeu sefaradis, descendentes dos que foram expulsos da Espanha na época da Inquisição. Eles podem fazer a solicitação, o governo vai estudar cada uma das demandas e, se está aprovada, vai ter que tirar nacionalidade espanhola e passaporte espanhol.